Inglês Fácil, aula 40, passado simples, simple past, introdução, parte 2. Os verbos em inglês têm sua forma para o passado simples. Exemplos, cook, cozinhar, cooked, cozinhei, cozinhou, cozinhou. Play, jogar, played, joguei, jogou, etc. Fly, voar, flew, voei, voou, etc. Vamos ver alguns destes verbos na sua forma presente simples e na sua forma do passado simples. Exemplo, I studied English, eu estudo inglês. Os verbos no passado podem ser regulares ou irregulares. Os verbos regulares terminam em ED na sua forma do passado. Nesta aula, não vamos dar ênfase em verbos regulares ou irregulares. Vamos simplesmente praticar para nos acostumarmos com o passado simples. Observe a conjugação do verbo want, querer, no passado simples. I wanted, eu quis, eu queria. You wanted, você quis, você queria. He wanted, ele quis, ele queria. She wanted, ela quis, ela queria. It wanted, ele ou ela quis, ele ou ela queria. Observe que é muito fácil conjugar o verbo no passado simples afirmativo. Basta saber a forma passada do verbo. Então, usar os pronomes mais o verbo. O verbo será sempre o mesmo. Vamos ver mais exemplos. I go, eu vou. O passado simples do verbo go é went. Então, basta usar os pronomes mais a forma verbal. I went, eu fui. You went, você foi. He went, ele foi. She went, ela foi. It went, ele ou ela foi. We went, nós fomos. You went, vocês foram. They went, eles ou elas foram. Exemplos. I went to the club yesterday. Eu fui ao clube ontem. She went to visit her sister. Ela foi visitar a sua irmã. He went home because he was tired. Ele foi para casa, pois estava cansado. They went to America a long time ago. Eles foram para os Estados Unidos há muito tempo atrás. Vamos conjugar outro verbo no passado simples. Need, precisar. I need, eu preciso. I needed, eu precisei. Eu precisava. You needed, você precisou. Você precisava. He needed, ele precisou. Ele precisava. She needed, ela precisou. Ela precisava. It needed, ele ou ela precisou ou precisava. We needed. Nós precisamos ou nós precisávamos. You needed, vocês precisaram. Vocês precisavam. They needed, eles ou elas precisaram ou precisavam. Exemplos. They needed their father's car. Eles precisaram do carro do pai deles. I needed to answer some questions. Eu precisei responder algumas perguntas. You needed help last week. Você precisou de ajuda semana passada. Finalizamos mais uma lição. Por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Clicando no botão vermelho inscrever-se. Ou na nossa logo e inscrever-se. Não esqueça do sininho para todas as notificações. Juntos seremos um sucesso. Então, vamos para o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus